E aí galera, beleza? Aqui dá valor ao Patife e no vídeo de hoje vamos trazer Assassin's Creed Rogue, galera! Sim! Qual que é a pegada desse jogo? Quando ele foi lançado, ele foi lançado junto com o Unity para as gerações anteriores, então para o Xbox 360 e para o Playstation 3 E ninguém deu muita moral pro jogo porque o Unity tinha saído, muito bug, muita polêmica, não sei o que Então ele saiu bem escondidinho ali, mas o jogo tem reviews ótimos, é excelente, é um jogo sensacional Eu sou um fã da franquia da Assassin's Creed, porque você sabe que eu tenho até uma tatuagem da Assassin's Creed Eu sou muito viciado nisso e eu estou muito feliz porque saiu para PC, jovens! Assassin's Creed saiu ontem para PC e o link aí está aí no topo da descrição, caso vocês queiram jogar também Vamos curtir um pouquinho da aventura na pele de um novo assassino Eu não comecei o jogo, a gente vai curtir essa experiência completamente juntos, pessoal! Muito na base da zoeira aqui, se você quiser ter a experiência correta do jogo Se você é um fã da Assassin's Creed, dizem que você... se você é um fã da série Assassin's Creed Você precisa desse jogo, não é tipo, ah, você pode... não! Você precisa, é um jogo excepcional da Assassin's Creed, é um excelente jogo Então, enfim, o link está no topo da descrição Vamos parar de falar e vamos lá pro Assassin's Creed! Afastar minha lâmina da carne dos inocentes Esconder-me à vista Jamais comprometer a irmandade dos assassinos Esses são os dogmas do credo Os princípios que eu costumava seguir Eu era jovem na época A guerra dos sete anos estava para começar Eu jamais imaginaria o que o futuro guardava para mim E nem o preço que eu escolheria pagar Meu nome é Shea Patrick Gormack Esta é a minha história Novo objetivo, mate o assassino Gente, Assassin's Creed sempre deixa a gente maluco, né? Vamos por aqui, ó Estou perseguindo o assassino Um belo salto Eu sou o Shea Cormack Olha o assassino ali, ó Peguei Lenha não nos faltará, pelo menos Admita, eu quase te venci Quase não conta, achei Além do mais, não foi só sorte Eu faço a minha sorte, Leon Dizes isso há anos, mas fazes pouco para demonstrar Ou gastarias tempo saindo de enrascadas Tu sabes, os problemas gostam de me seguir Vamos voltar, sim? Vamos O capitão de Laverendria e sua tripulação encontraram problemas Quem diria que o encontro com o contrabandista acabaria mal? Beleza, chega o acampamento de Laverendria Nossa, meu, toma essa patada Nós somos, mas isso não te envolve Nossa, meu Deus Vamos lá Caso tu caias Para caso tu caias e te machuques Olha a espadinha aqui colocada no chão, velho Não sei, bora Rápido Não é bom deixar os chivalieres Uma narça Merda, onde estão aqueles idiotas? Mas que... Onde estábis, vós dois? Estávamos caçando O que aconteceu? Meus homens foram atacados por uns marujos ingleses Ora, capitão Joseph Não conseguiste derrotar todos sozinho, como sempre dizias poder? É, capitão Louis-Joseph Gautier Chevalier de Laverendria E está sonhando E está sonhando se acreditas que treinamento te faria um verdadeiro assassino Sabes o que isso quer dizer? Quer dizer ser responsável por uma tradição antiga e orgulhosa Quer dizer obedecer ao teu mentor sem questionar Como mais garantiremos liberdade para a raça humana? Palavras bonitas, chevalier Mas não me sinto muito livre no momento Bora, então sente-se educado Nossa, toma essa bifa na cara, moleque Bora, então Ó, o X eu ataco Pá Pá Porradão Eita, porra Nossa, toma essa Nossa, peguei de novo Só o porradão Vai Enfim a sarra Toma, porrada Toma a sarrafa a cara dela E dá tapa na cara das putas Vai, piranha Vadia Cachorra Bom, bloqueei Aí, alguém tem que parar com essa porra, né? Eu tava ganhando Tava batendo A marinha real atacou minha embarcação e forçou meus homens a fugirem Estamos perdidos e o pior é que os contrabandistas com os quais nos encontraremos foram presos Libertaremos os contrabandistas Trata os teus feridos Beleza, então Voltamos Não seja detectado por guardas britânicos Mate todos os guardas britânicos Ok, vamos por cima aqui, ó Não tem a menor chance Onde estão os seus amigos agora, Raquebundo? Uou Nossa, isso é... Errou Cadê, ó Todo esconderijo Peraí, cadê? Lá vai ele de novo Peguei Nossa senhora, moleque Desceu espadando no balão Olha isso Moleque Tomou, rapá Vamos aqui, ó Pela surdina aqui, ó Pela moitinha Faltam só dois, é isso? Vamos matar todos Mata todos Aqui, ó Esconde aqui, ó Beleza Ó, deu um Ó, ele ouviu Ele ouviu, ele vai vir Ele vai vir até aqui pra ver o que está acontecendo Barulho estranho Vem pra grama, vem pra grama Boa, calma que tem dois ali, ó Eu pego eles dois Vamos dar a volta aqui, ó Pararará Vai, 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 vai Voltinha Vamos lá, ó Tem uns dois moscão aqui, ó Eu vou pegar os dois, ó Opa, e aí pessoal Está frio aqui fora, hein, jovens Nossa, saque Nossa, mano É muito da hora isso, sério Ah, eu posso saquear Vamos ver se eu consigo saquear deles 14 libras Porra, viado Dá pra fazer uma compra aqui da hora aqui no Brasil Vamos resgatar esses caras É, mas de nada Mas, enfim, né Beleza, eu tenho aquilo Caralho, peraí Tem um navio ali Olha só Peguei mais um baú de Porto Menier Agora vai, hein, ó No saltinho Mas todos os guardas britânicos Ok Cadê? Vem aqui, meu filho Yeah Aquele ali me viu, ó Olha, ele está indo moscando ali, viado Está dormindo Sujou, sujou Os homens estão enquadrando Os homens estão enquadrando Ai, nossa Já peguei mais um ali, ó Opa Dá mais um aqui, ó Ei, caralho Ah, errei, viado Putz, eu estava indo mó bem, hein Nossa senhora Caraca, mano A movimentação de luta desse jogo Ai, ah, ah, ah Olha que ele morreu Eita, porra Desculpa aí Eu estou só tirando uma sonaca aqui no cantinho Bora, vai Tem que salvar mais esses caras aqui Nossa, eu sou um assassino muito zika, velho Meu Deus Eu estava guardando esses para ti Muita gentileza Talvez tu não sejas completamente inútil, Shade Falando em inútil Esses otários não irão mais precisar desse navio Esta filha de merda Se quiser, Shade Ele é teu Agora leva-me ao meu navio, sim? Ouvices de valia Estou feliz Já começamos ganhando um navio Vai Tome o timão de Morgan Adoro o navio Adoro o navio No Assassin's Creed Mas depois de mim Tu és o marinheiro Mais experiente da irmandade Cheio Além do mais Um navio a mais Não faria mal Mesmo um Neste estado Ele é meu, certo? Meu próprio navio Tua própria filha de lixo Sim Vá Uma demão de tinta E alguns canhões novos Ele não fará feio Navegando nos sete mares Nossa, eu acho muito da hora O jogo de Assassin's Creed Que tem Tem navio, velho Ele está acabado Mas ainda boia E o nome dele é Morgan Morgan Disparando canhões Para atirar com seus canhões Segure a LT E mova R para mirar Então RT para atirar Ok Ah, irado Tá É da hora que dependendo da curva que eu faço Os caras caem Se liga Pera aí Ah, não dá Não Eita Meu Deus do céu Vou afundar o navio do cara Eita porra Nossa, é slow motion Ah, tá Eu pensei que eu ia tipo Ralar um bagulho muito foda Assim e tal Isso aí Eu vou levar tiros Derrubei aquele ali Não derrubei, velho Quando eu era Edward Kenway Eu era um ótimo Ai, caralho Estão fazendo em pedaço Faz alguma coisa Eu estou tentando Tá, meu cão lateral Deve ser mais forte Uou Snow motion Não danifique seus aliados Ah, tá Isso é uma boa Uma boa Uma boa dica Recolhi todas as velas Estou parado no meio do mar Mano, esse aqui é muito louco Tio Boa, garoto Faltam dois Calma Deixa eu abrir as velas Ah, ele vai me pegar Velas máximas Ah, mudeu Peguei Só falta um Faz a curva Fecharam as velas Amei a vela Não sei como é que fala Eu não sou muito marinheiro Assim, né Mas eu sou assim Aqui, ó Já era, garoto O chevalier nos aprovou O chevalier nos aprovou, jovens Eu estou muito feliz Porque esse jogo já começou foda Com elementos que eu gosto muito Do Assassin's Creed Principalmente esse do navio Eu gosto muito de navio No Assassin's Creed Muito O Assassin's Creed do Black Flag Foi do caralho Vamos lá Tem mais historinha Que curso desejas que eu estabeleça, Shane? Está na hora de relatar tudo ao mentor Não achas? De fato, capitão Sabe as palavras Bom, então é isso aí, galera Por aqui que terminamos mais esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito E se você quiser mais Se você tiver um puta feedback Eu continuo trazendo Assassin's Creed Rogue Mas algumas coisas Eu vou jogar Porque são jogos que eu faço questão De ter na minha vida Os Assassin's Creed Eu preciso zerar o Unity ainda também Que foi o que eu parei Por causa da época dos bugs e tals Mas se você quiser saber mais Sobre esse jogo Se você quiser jogar esse jogo O link da nuvem Está aí no topo da descrição Foi quem me forneceu esse jogo O preço lá está bem bacana Está no topo da descrição aí E é um puta jogo E eu não consegui jogar Porque na época que ele saiu Eu já estava na nova geração Então agora Para eu jogar Sair para PC Foi assim Dos deuses Então é isso aí, pessoal O link no topo da descrição Eu vou jogar aqui E eu espero que vocês também joguem Porque Assassin's Creed é foda Então é isso aí, pessoal Muito obrigado Por ter que estar aqui Um abraço do Patof Até a próxima E valeu!